Fico feliz com essa fala do deputado, tomara que essa fala do deputado muito correta ecoe no próprio governo Lula, que eu tenho quase a certeza que vai ter que mudar o discurso e vai ter que dizer com todas as letras que se trata de um grupo terrorista. Não deveria ser essa uma pauta de direita ou de esquerda, a gente deveria se posicionar. Afinal de contas, até nas guerras existem leis e existem regras. E o Hamas não está ali para cumprir regra. Agora, para o nosso público entender o pensamento de quem vive ali um fundamentalismo religioso, está circulando nas redes sociais, está no ponto aí, Azaf, o vídeo, por gentileza, das crianças. As crianças são treinadas desde criança a odiarem os judeus. Ou seja, é uma espécie de nazismo ideológico, de holocausto ideológico. Se na Segunda Guerra Mundial os judeus já foram mortos aos milhões de maneira cruel, isso de certa forma estaria voltando de uma maneira diferente e muita gente não percebeu isso ainda, acompanhe agora e você vai ficar perplexo com que crianças de 8, 9, 10 anos de idade falam a respeito dos judeus. Crianças da Palestina, crianças da Faixa de Gaza. Acompanhe. 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 Baleu, nós, que nós, que nós precisamos que o povo seja envolvente nos Estados Unidos porque eles precisam de descanso e perseguição de dizer que o local nesse dia é sobre o masjid do things não é uma vez que há o local no heat em masjid do Köường Eu vou ler YouTube Baleu, que o que você conhece? Baleu, que os assafianos, são os homens que precisam fazer um equilíbrio E aí A gente tem que fazer isso para os quebrados. O que é que tem que fazer isso para as pessoas quebram o Estado para a Palestina? A gente tem que fazer isso para as pessoas quebram o Estado para a Palestina. Mas eu quero que eu acabe a gente. Eu vou ajudar os quebrados. Eu vou fazer o mundo com o mundo com a sociedade. Entrava também. Muito bem, então situação gravíssima. A gente está mostrando a realidade. e a gente precisa definir como sociedade o que é certo e o que é errado. E evidentemente, é muito triste, você que está nos acompanhando pela RBC FM, Rádio Brasil Central AM, a gente exibiu agora um vídeo de crianças, a gente não estava com a tradução simultânea para o rádio, apenas para quem está acompanhando a televisão, para quem está acompanhando no YouTube, crianças dizendo que odeiam os judeus, que se tiver oportunidade mata, esfaqueia, ou seja, é o fim do mundo diante dos nossos olhos, vereador. É verdade, você veja só, crianças sendo treinadas para fazer parte do Hamas, um grupo terrorista. E eu torno a repetir o que eu disse agora há pouco, nós temos que focar agora, como o deputado também muito bem disse, em acabar de uma vez por todas com o Hamas, porque se não acabar, deputado, isso pode acontecer outras vezes, não podemos agora só pacificar, tem que acabar com o Hamas. E nós temos que entender que aqui no nosso Brasil, nós vivemos uma realidade muito parecida, muito parecida. Se você subir nos morros do Rio de Janeiro, onde não entra a polícia, onde não entra as forças de segurança, e conversar com algumas crianças no morro, Rafael, o ídolo delas são os líderes das facções criminosas. O sonho delas é chegar a ser um líder do PCC, do Comando Vermelho. Está cheio de Hamas, então, no Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia. E o que eles querem, eles já têm treinamento também. Tem crianças ali que já carregam um fuzil 762, 556, esperando a polícia subir. Então, essas crianças são usadas aqui no Brasil também. E nós temos... Existe uma guerra urbana no Brasil, indiscutivelmente. Já existe e tem o treinamento para crianças e adolescentes. Aí é onde o deputado federal falou e falou com muita propriedade. Nós temos que endurecer nossas leis. As nossas leis têm que ser duras contra o criminoso, porque, infelizmente, a cada dia que passa, nós estamos afrouxando. Mas o que mais tem no Brasil não é lei? Mas leis que parecem que não funcionam, né? Pois é, será que elas são cumpridas, essas leis? Olha para o senhor ver, Rafael, o que aconteceu. A gente fica esperando o momento do endurecimento da lei. Veio com aquela lei do flagrante afiançável, onde liberou muitos bandidos, chega na delegacia, vai embora primeiro que o policial. Aí depois veio a audiência de custódia. O criminoso é preso em flagrante por cometer um roubo, por cometer um tráfico de droga, um furto, chega na audiência de custódia, 70%, 75% são liberados. Então nós precisamos de leis duras mesmo para combater a criminalidade. E uma polícia forte, um governante forte, aqui eu quero citar o governador Ronaldo Caiado, quero citar o secretário de Segurança Pública, Renato Bruno dos Santos, quero citar o Coronel André, Comandante-Geral da Polícia Militar, que age com dureza dentro da legalidade. Às vezes critica muito. Ah, mas o Estado de Goiás é o segundo Estado que mais tem confronto entre a polícia e o criminoso. Mas é porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, além de ser muito bem treinada, tem respaldo do governo para bater na porta do ladrão qualquer hora do dia ou da noite. E qualquer lugar no Estado de Goiás, um policial militar, dois policiais militares em uma viatura entram em qualquer lugar. Enquanto em alguns lugares no Brasil, se você fizer um comboio de 30 viaturas, eles não conseguem entrar em um determinado local. E tal, José Nelto. Olha, é verdade. O caso do Rio de Janeiro é um caso muito triste. Quando a capital saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília. E aos poucos, os morros foram sendo tomados. E também, o crime organizado, ele se organizou dentro das penitenciárias. Então, qual a reforma que você precisa hoje no Brasil? Primeiro, reformar o sistema penitenciário. Você construir mais 30, 40 prisões, prisões de segurança máxima para colocar os chefões do crime organizado. Segundo ponto, não adianta hoje você prender o bandido com audiência de custódia, ele sai primeiro do que o policial. Ele humilha o policial, ele ainda fala para o policial, olha, a hora que você sair, eu vou te esperar lá fora. Isso é o que eu disse aqui no Vandir, é a pura realidade. Então, você tem que endurecer as leis penais. Por exemplo, se dependesse da vontade do povo brasileiro, tinha, já no Brasil, prisão perpétua, tinha, além da prisão perpétua, tinha pena de morte, redução da maioridade penal, redução da maioridade aos 16 anos, e também o aumento da criminalidade, das penas, dos chamados crimes hediondos. De 30 anos para 40 anos, sem semiaberto, sem remissão de pena. Se não houver um pacto nacional, o Congresso Nacional, o Supremo, o Governo Federal, os governos estaduais, ter um programa de segurança pública, que começa pelo Congresso Nacional, endurecendo as leis, porque as leis penais do Brasil, lamentavelmente, desculpa a palavra aqui, são frouxas. Esta é a realidade. O policial está enxugando gelo, ele prende, aí o cara fala, o juiz solta. O juiz não é o culpado. O culpado são as leis, o culpado são os governos. Por exemplo, o presidente Bolsonaro teve a oportunidade de fazer as mudanças, não fez. O presidente Michel Temer teve a oportunidade, não fez. O Lula tem a oportunidade. E se não tiver essas mudanças, o Brasil, vou dizer para você aqui, o Brasil está caminhando para ser um México. As organizações criminosas crescendo em todos os estados, os estados da federação, Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora Bahia, e pode estender para todo o Nordeste. Não vem para Goiás, porque aqui a polícia tem eficiência e tem um governador que dá realmente todo o apoio às forças de segurança do nosso estado de Goiás. O grande debate, Rafael, de 2026, não será saúde, não será educação, será segurança pública. Na época do Bolsonaro, a situação não era melhor? Ou não? Rafael, a criminalidade já aumentou, eu não lembro o percentual em 2023, mas já aumentou. Eu concordo com o deputado em partes, em outras não, porque eu tenho certeza que o desejo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro era endurecer a pena para criminoso e arrebentar com a criminalidade. Eu não tenho um por cento de dúvida disso, mas infelizmente o Bolsonaro, o relacionamento dele com o Congresso, com o Judiciário é muito estreitado e ele não conseguiu aprovar. Eu tenho certeza disso. Agora eu pergunto para a vossa excelência, deputado, o senhor que está, deputado federal, se o senhor acha um por cento possível o governo do PT, o Lula querer combater a criminalidade com as leis duras, eu acho impossível. No meu entendimento, o senhor acha que a esquerda passa a mão na cabeça da bandidagem? Infelizmente, nós temos aí vários deputados federais e senadores que infelizmente defendem criminosos. Para mim, o Lula não tem interesse de mandar um projeto de lei para endurecer as leis e se mandar, eu acho praticamente impossível aprovar. Eu acho que não aprova. Infelizmente, o nosso governante tem um relacionamento bom com o crime organizado.